Na obra Vidas Surpreendentes, Mortes Insólitas da História de Portugal, o autor Ricardo Raimundo aborda histórias de vidas de alguns nomes da história de Portugal que na hora de morrer se encontraram perante situações caricatas. Nesta obra, Vidas Surpreendentes e Mortes Insólitas da História de Portugal, procurei abranger personalidades de toda a história de Portugal, desde a Idade Média, desde os inícios da fundação da nacionalidade, como atesta logo a primeira figura que nos aparece na obra, o caso de Martim Muniz, e até já bem dentro do período contemporâneo, com o caso de Joaquim Agostinho, ainda na lembrança de muitos dos portugueses. Foi sobretudo uma tentativa de captar toda a história de Portugal, desde os mais variados setores, não ficando só por as chamadas figuras da história de Portugal, os reis, as rainhas, mas também outras figuras da sociedade que se destacaram a nível cultural, a nível da literatura, a nível também das ciências e também a nível do desporto. Isso resulta do próprio interesse que eu sempre vim desenvolvendo pelo estudo da história da morte. Por que não tentar tornar um tema que por norma é um pouco denso e que a que todos nos causa um certo desconforto pensar na morte, por que não aliar, se calhar, uma dimensão um pouco mais descontraída, pensar um pouco nas mortes que ocorreram de forma insólita, muitas das vezes quase disparatada. E foi precisamente isso que se pretende retratar neste livro, que é procurar encontrar alguns portugueses que se destacaram, cujas obras se mutabilizaram não só a nível nacional, mas também além fronteiras e que no momento de morrer, conheceram o seu fim de vida de uma forma algo inesperado. E esse inesperado resulta não só da própria forma como aconteceu. Estou, por exemplo, a lembrar-me do caso do Almirante Reis, uma figura que estava envolvida na Revolução do 5 de Outubro, que iria implantar a República em Portugal, seria ele que iria comandar as tropas, portanto a Marinha, que desde o Rio Tejo iria entrar em Lisboa e subjugar as tropas afetas ao regime monárquico, que quando surgiu um boato que a revolta iria, não iria ao lado nenhum, portanto iriam ser assassinados, acabou por desmobilizar as suas tropas e, antes de esperar pelos resultados, acabou por suicidar. Acaba por ser uma morte, de certa forma, insólita. E o outro tipo de casos que também estão refletidos neste livro resultam de, ou melhor, consideroias insólitas, pelo facto de não refletirem a grandeza e a importância que as personagens tiveram em vida. Inicialmente, quando comecei a desenhar o livro, parti, tentei fazer um exercício de memória e lembrar-me que personalidades é que eu conheço da história de Portugal que tivessem tido uma morte insólita. E confesso que só me veio uma à memória, que foi o caso do Martim Muniz, mais conhecido, que deu a vida entalado nas portas do castelo da cidade de Lisboa, para permitir a D. Afonso Henriques entrar na cidade e conquistá-la. A partir daí, desconhecia e foi o primeiro método de investigação que utilizei. Foi muito simples. Um dia, quando ia a caminho da Biblioteca Pública do Porto, decidi ir a pé e olhar para o nome da rua em que me encontrava. Na altura, creio que era a rua Julio Diniz. Olhei para o nome da rua. Julio Diniz, por baixo, poeta do século... escritor do século XIX. E, imediatamente, comecei a tomar nota de todos os nomes pelas ruas de onde fui passando. E esse foi o meu primeiro método de investigação para conseguir chegar a alguns nomes. A isso, depois, associou-se a consulta de enciclopédias de caráter generalista, aprofundado com o conhecimento de outras personalidades através da documentação da Biblioteca Nacional. Foi através da recolha de todo esse conjunto de informações que depois consegui chegar a esta obra. Vidas surpreendentes, mortes insólitas da história de Portugal, de Ricardo Raimundo, é publicado pela esfera dos livros que oferece dez exemplares desta obra para o passatempo de hoje. Para se habilitar a ser um dos vencedores, a sua participação deve ser uma das dez primeiras corretas, com a resposta à pergunta qual o ano da morte de Pedro Hispano, o único Papa português. O nosso e-mail é lermaislermelhor.com Boa sorte e boas leituras! Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura